Tio Chico, gostaria de saber sua opinião sobre qual será o posicionamento da Yamaha após o lançamento da 300 da Honda. Vamos lá. Gente, eu ia fazer um vídeo à parte, mas eu vou aproveitar que a gente está na live, né? A gente está aqui trocando ideia e eu quero a participação de vocês, inclusive quem estiver assistindo depois, comentando e deixando opinião, que é muito importante para a gente poder especular juntos. Porque tudo isso que eu vou falar agora, e aí vem o alerta de especulação, porque vai ter sempre, sempre, sempre um trouxa dizendo Ah, errou! Então aqui, agora eu faço um... Alerta de especulação, desgraça! Alerta de especulação! Entendeu, Fih? É um alerta de especulação. Então agora eu vou dizer o que eu penso. Eu acredito que a Yamaha, ela não tem nenhum plano agora para mudar o motor. Nada. Eu acredito, e lembrando, é um alerta de especulação. Alerta de especulação! Rebando de desgraça! Beleza? Acredito que a Yamaha não tenha nenhum plano para mudar o motor 250 agora. Ou, pelo menos, que tenha para lançar em 2023. Tipo, bum! Temos a resposta. Eu não acredito nisso. Tá? Eu, sinceramente, eu não consigo fazer a leitura muito bem da Yamaha. Eu não consigo fazer a leitura da Yamaha, porque... E eu já falei isso várias vezes. Eu tenho muita dificuldade para fazer a leitura do negócio da Yamaha, porque eles são extremamente conservadores. Eles mudam muito pouco suas motocicletas. A exemplo... Vou dar um exemplo de algumas motos que já foram... Já estão na segunda atualização e não veio para cá a Tracer 900. Já está na segunda atualização lá na Europa e os caras não trouxeram para cá. Então, a T7, os caras até agora não conseguiram malogar essa moto aqui. Então, a Yamaha, Brasil, é uma incógnita. A gente não sabe. Então, eu vou repetir. Eu não sei se teremos uma moto diferente, um motor 300, um motor novo. Eu não enxergo. O que eu fiz um vídeo recente é que eles podem usar esse motor 250 por mais 10 anos, até terminar a mobilidade a combustão. Podem. Vou fazendo aqui, puxando ali, aumentando um pouquinho aqui, tirando um pouquinho aqui. O que eu enxerguei agora, e que eu errei na previsão, é que a Honda realmente lançou a CB300 aqui no mercado. E uma moto que tem aí praticamente 4 cavalos. Vou falar aí... 4 cavalos em relação a FZ25. 4 cavalos para uma moto de 250 cilindradas, nessa faixa de 250 a 300, é muita coisa. Para quem acha que é pouca coisa, é pouca coisa. Não. Faz a diferença. Faz mesmo. Para motos de baixa cilindrada, 4 cavalinhos, faz uma diferença danada. E a FZ, ela... A moto que tem 10 anos, vamos botar 10 anos aí de mercado, no mínimo. Tem mais, tá, gente? Mas no mínimo 10 anos de mercado. E ela já passou pela CB300R. Passou. E passou bem. A Honda teve que descontinuar a C-bomba. Aí voltou para a Twista em 2014, 2015. Por quê? Porque o projeto da C-bomba deu na água. Então ela voltou para a 250, porque é um projeto mais seguro, mais garantido. E aí a FZ continuou. A FZ continuou até hoje. E o que a Yamaha conseguiu fazer? E de forma muito inteligente. Ela tirou peso da moto. A Yamaha, ela tem feito manter-se esse motor de 20... Vou falar 21 cavalos, tá? Mas não é 21, 21 certinho. Vou falar 21 cavalos, mas é 20.7. Vou falar 21, tá? Esse motor de 21 cavalos, eles têm mantido esse motor. Mas cada vez mais tirando o peso da moto. Tirando praticamente aí, praticamente 10 quilos. Desde a segunda geração, se não me engano. A gente já está na terceira geração da FZ, a 250. E eles conseguiram tirar em torno de 10 quilos. Gente, isso faz uma diferença muito grande. Porque quanto menos peso, melhora a relação peso-potência. Então a Yamaha, ela tem conseguido trabalhar muito bem com esse motor. Só que agora, a Honda, ela deu um golpe, um golpe bem forte na Yamaha com a CB300F. Que é uma moto que ela vai vir com um painel melhor. Ela vai vir com um design já bem... Que vai agradar os brasileiros. Porque ela vai lembrar muito uma CB500F. Que a maioria dos brasileiros não tem condição de adquirir. Quando a Honda, ela lançou a CBomba, a galera estava na vibe daquela nova Hornet. A Hornet que era da segunda geração. Então, o lascado brasileiro, ele podia acessar uma mini Hornet. A Honda, ela voltou para esse conceito. Isso foi um sucesso na época. Porque o cabra, ele podia ter uma moto de menor cilindrada, mais acessível. Mas com aquele visual... Dane-se a potência. Mas com aquele visual da Hornet. E agora, que não tem, por enquanto, Hornet aqui no Brasil, por enquanto. Mas que essa CB300F, ela tem um visual muito parecido com a nova Hornet. Que também tem um visual muito parecido com a CB500F. Vocês entendem? Então, a Honda, ela fez uma jogada muito legal, voltando no tempo. Ela pegou aquele mesmo conceito. É para o lascado, que não vai ter dinheiro para comprar uma CB500F. Ou uma Hornet nova, 750. Ele vai poder adquirir uma Twister 300F. CB300F Twister. A Yamaha, ela vai ter que... Eu não acho que perdeu, acabou para a Yamaha. Ou ela se deu mal. Ou a Phaser acabou de vez para a Phaser. Não, a Phaser, a Yamaha, ela vai ter que se mexer. Ou apertando esse motor, dando um pouco mais de cavalaria. Não sei como. Ou reduzindo o peso da moto. Que já não tem um câmbio de seis marchas. Que era o que todo mundo reclama. Que, na minha opinião, o escalonamento dá no mesmo. Mas só que agora, são quatro cavalos a menos. E isso faz uma diferença danada. Então, a Yamaha, ela vai ter que trabalhar para poder tirar peso dessa moto. Para poder chamar a atenção do consumidor com preço menor. Que eu acredito que ela vai vender mais barato. E vai mesmo. Porque a CB300F, galera, ela não vai custar menos de 28 mil na concessionária. Eu falei 30, mas a média vai ser essa. 28, 30 mil, dependendo da região. E a Twister, essa Twister nova, ela vai ser uma moto interessante. Ela vai ser mais potente. Vai ter mais torque. Vai ser linda. Como ela... Vai ser não. É linda. Só que ela vai ser bem mais cara. Ela vai entregar mais também. Um painel bem legal. Ela vai entregar coisas mais interessantes. Só que o cara que não tem dinheiro. E que quer uma moto também. E a gente não sabe ainda. Eu não vou acusar que vai trincar. Que vai dar problema. A gente não sabe ainda se é um motor novo. Se é um motor puxadinho. Não sabemos nada. Está muito cedo ainda para acusar que esse motor vai ser um problema. Mas a gente já sabe que a FZ25 é uma moto completa. Tem muita coisa a melhorar. Um painel, por exemplo. É um painel, ó. Daquele jeito. E precisa melhorar em outros detalhes. E tirar mais peso. Para poder ela ficar mais leve. E eu acho que é isso que a Yamaha vai trabalhar. Deixando ela cada vez mais leve. Usando materiais que eu espero que sejam de qualidade. Porque a Yamaha cada vez mais está botando material de péssima qualidade nas suas motos. Leia-se a Lander 250. Que está cada vez mais perdendo qualidade. Mas que eu espero que eles diminuam mais o peso. Para que essa moto tenha uma relação peso-potência com seus 21 cavalos. Uma moto que dê para pelo menos aí competir com essa nova CB300F. Com preço, custo-benefício. E uma moto mais leve que seja mais econômica. Então eu acho que a briga vai ser essa. Não acabou para a FZ250. Não acabou. Mas eu também não enxergo nada de novo para a Yamaha. Posso estar errado? Ah, posso. Pode ser que eu queime a língua ano que vem. Ou tomara que eu queime de novo. Gostoso. E que a Yamaha venha com uma moto nova. Com motor novo. Mas eu particularmente eu não enxergo. Eu não vejo nada. Nenhuma movimentação da Yamaha com isso. Eu não vejo. Tomara que a gente tenha uma notícia bombástica aí. Que a Yamaha acorde. Por quê? Se a Yamaha não se movimentar. Vai chegar a Bajad aí. Claro que a Bajad ela vai chegar muito devagarzinho. Está abrindo um pouco os concessionários. Mas está chegando. Vai chegar com algumas motos com suspensão. Pensão invertida. Freios ABS de série. Painel diferenciado. Completas. E aí se a Bajad ela começar a tomar corpo e espaço. Dependendo. Em cinco anos ela pode já tomar essa segunda colocação da Yamaha. E aí a Yamaha Brasil ela vai precisar entender. Se ela quer vender instrumentos musicais e sonorização. Ou se ela quer realmente vender motos. Aí ela vai ter que tomar uma decisão. E é uma decisão que pode valer até a existência dela aqui no Brasil. Vamos aguardar. Mas o que eu vejo é. A FZ15 está no jogo ainda. Desculpa. A FZ25. Ainda está no jogo. Ela vai ter preço interessante. Vai ser mais barata do que uma CB300F. E eu sei que muita gente vai migrar para a Honda. Vai para a Honda. Porque gente. São quatro cavalos a mais. E um painel completo. Um painel. Eu espero. Pelo que eu vi ali. Um painel completinho. A moto linda. A moto atualizada. E lembrando. Para fechar. Aquele conceito lá de trás. De uma Mini Hornet. De uma Mini CB500F. E que a Yamaha precisa se movimentar. Então a briga é boa. Legal. A briga das 300F. Como eu tinha dito. Vamos. 250F, 300F. Vamos aguardar. Mas. Não. Não acabou para a FZ25. E essa aqui é uma singela homenagem. E agradecimento. A todos os apoiadores e membros. Deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal. Muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos. Deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se. Barrachico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado. Tchau.